Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. O que é investimento estrangeiro direto? O famoso IED. Acompanhe com a gente. Em função da pandemia de Covid-19, nós observamos ao redor do mundo todo um recuo no nível de investimento estrangeiro direto. No entanto, você deve estar se perguntando, mas afinal, o que significa investimento estrangeiro direto? A famosa sigla IED. Esse é o assunto que nós vamos discutir hoje. A definição mais simples de investimento estrangeiro direto é nada mais do que a transferência líquida de fundos para investimento ou aplicação numa empresa, na compra de maquinário. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Nada mais é do que o investimento, a aplicação feita por uma pessoa ou empresa de outro país, numa empresa ou um negócio em determinado país, tal como o Brasil. Na prática, isso engloba a união de empresas de países diferentes, a abertura de uma nova filial num outro país, a compra, por exemplo, de uma empresa de forma total ou até mesmo parcial. Vamos exemplificar de uma forma um pouco mais clara os exemplos que eu dei. Imagine só a Nissan, uma empresa japonesa, que tem o seu parque industrial na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Todos os recursos japoneses aplicados na cidade de Resende para a construção deste complexo industrial é investimento estrangeiro direto. Outro exemplo bastante simples. Imagine uma empresa americana que compra uma empresa ou parte de uma empresa brasileira. Eu tenho, então, uma empresa transnacional e, mais uma vez, é um ótimo exemplo de IED, investimento estrangeiro direto. Pessoal, para ficar bem clara a definição de investimento estrangeiro direto, considere como sendo toda transferência de recursos vinda do exterior e sendo aplicada na estrutura produtiva de um país. Em outras palavras, na aquisição de participação acionária ou até mesmo na construção de uma nova empresa. O que é mais interessante desse tipo de investimento é que nós estamos falando de um investimento de longo prazo. Afinal, é um investimento direcionado na estrutura produtiva de um país. Totalmente diferente do investimento especulativo que oscila e sai ao sabor do momento e das condições de mercado. Ou seja, é um investimento de curto prazo. Enquanto nós estamos aqui falando de IED, muito mais no foco de longo prazo. O que é interessante é que eu estou falando com vocês que investimento estrangeiro direto tem uma característica de longo prazo. Ou seja, é uma gestão de investimento duradouro. Peraí, mas também o que significa essa ideia de duradouro? Esse interesse duradouro se refere a uma participação acionária, ou seja, 10% das ações com direito a voto. Desta forma, este interesse duradouro do investimento estrangeiro direto deve se materializar quando um investidor detém 10% ou mais das ações com direito a voto de uma empresa, sendo este investidor ou uma empresa estando no exterior. Isso é o que é o mais interessante, pessoal. Ele detém um agente externo 10% ou mais das ações com direito a voto. Considerando o que eu comentei com vocês, investimento estrangeiro direto é uma categoria de investimento transnacional onde o que se objetiva é a criação de uma relação duradoura e uma relação estratégica principalmente por estar investindo numa empresa de outro país. Só para nós termos uma ideia do volume e do comportamento do investimento estrangeiro direto no Brasil É interessante notar que ele atingiu o seu máximo em 2011 e desde então o investimento estrangeiro direto no Brasil vem se reduzindo. E é um comportamento não apenas e exclusivo do Brasil, mas também da América Latina. Isto reforça que o comportamento do investimento estrangeiro direto está ligado diretamente ao comportamento e ao desempenho das economias que recebem esses recursos. Você deve estar se perguntando o seguinte Haroldo, mas qual o objetivo de uma empresa investir em outro país? Vamos pegar o exemplo que comecei a nossa discussão. Pense no caso da Nissan estar instalada especificamente em Resende. Quais são as vantagens da Nissan injetar capital e construir um polo industrial no Brasil? Primeira vantagem, aproveitar-se de um menor custo trabalhista no país receptor deste investimento. Só para você ter uma ideia, a Índia é um dos países que recebe um volume gigantesco de investimento estrangeiro direto. Afinal, ela tem um custo trabalhista que é menor do que a média dos países membros da OCDE. Segunda vantagem, redução do custo de transporte e proximidade com o mercado consumidor. Quando uma empresa se instala em outro país, o grande objetivo é se aproveitar destes benefícios. Redução de custo logístico, conhecimento específico e direcionado do mercado onde está atuando, redução do custo de captação da matéria-prima. Portanto, atrás do investimento estrangeiro direto, sempre há uma relação de custo-benefício. Com o advento e com o fortalecimento da globalização, nós tivemos um processo muito forte de crescimento do investimento estrangeiro direto. Afinal, ele representa uma das formas de integração entre as economias mundiais. Além disso, há diversas outras vantagens quando falamos especificamente de investimento estrangeiro direto. Esses influxos de capitais criam não só empregos, não geram apenas renda, mas também compartilham. No caso aqui, eu tenho transferência de know-how e tecnologia. E estes são os aspectos importantes a serem levados em consideração. E não apenas os recursos, pois estamos falando aqui de geração de emprego, renda, mas transferência de know-how e tecnologia para o país receptor deste investimento. Haroldo, peraí. Então você está dizendo que investimento estrangeiro direto tem só vantagens e benefícios? Pelo contrário, quero aqui aproveitar para elencar algumas das desvantagens. A primeira desvantagem é que ela pode ter um determinado controle sobre as empresas num determinado país. Mais do que isso, quando este capital detém um controle de uma empresa ou um setor num determinado país, ele começa a adquirir força e até mesmo lobby para aprovar leis e regulamentações que lhe favoreçam. Uma outra discussão muito comum é o fato de alguns países acabarem flexibilizando regras e questões ambientais para atrair o investimento estrangeiro direto. Uma outra crítica sempre presente diz respeito, inclusive, às condições trabalhistas das pessoas que estão envolvidas nessas empresas. Por exemplo, a própria Apple foi acusada de condições precárias de trabalho na China. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido efetivamente o que é investimento estrangeiro direto. Mais do que isso, nós precisamos nos lembrar de que o investimento estrangeiro direto é apenas uma parcela daquilo que compõe a nossa demanda agregada. A maior parte da demanda agregada ainda provém do consumo. Embora ele seja um pequeno elemento da demanda agregada, nós costumamos dizer que o investimento estrangeiro direto causa um efeito multiplicador na economia, gerando emprego e renda não só no setor que recebe efetivamente o aporte, mas em toda a cadeia produtiva. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Espero que tenham gostado e mais do que isso, se curtiram não esqueçam de efetivamente curtir e nos acompanhar nas redes sociais. Valeu!